Para aí, cê salvo, véi. Mata ele, corvo. Mata ele, corvo. Mata ele, corvo. Mata ele, corvo. Fala, véi. Falei pra cê, mano. Esse fura tripa sobe jogar, tá? Esse fura tripa sobe jogar. Ixi. Ah, não. Já começou os caras que pegam na... Pegam na cana ali. Light? Light? Podia ser light, fio. O cara pega naquela... Minigun. Torretona lá. Entendo. Toda vez eu já corro olhando pra aquela janela, véi. Se o cara aparecer, já toma uma balinha. Acerto. Aqui embaixo vai ter vagabundo. Nessa casinha. Ixi, meu. Ah, véi. Nossa, ele tá campeirando lindamente, véi. Esse Henry. Matei, matei, matei. Nossa, ele tá de light? Ele que tá de light. Ou é ele que tá de light. É. Aham. Ah, não. Entrou outro cara aqui, véi. Nossa, foda que essa sala não tá boa que nem aquela. É, essa aqui já tá mais complicado, mano. Esse cara da light é chatão, véi. Demais. Tem condições. Cara desse. Vem, filhão. Vem bater de frente. Com sniperzinha. Ah, só com dois contra dois que ganha. Seu zuxo. Ah, vamos acelerar esse negócio só pra acabar, né? Pois é. É, mas eu tenho um azar também, viu? Não é que tava focando o ultimate e aparece na frente dele e me mata. Caralho, véi. Fiz um bagulho louco aqui, mano. Tá jogando bem, véi. Nossa senhora. Tá na... Não tá nada perdido. Caralho. Vou dar um EV aqui pra achar os caras. Tá com streak belo. Vai ter cara querendo subir aqui, véi. Com certeza. Ixi, já tá subindo. Tome cuidado, hein. Pois é. Tô ficando esperto aqui, cara. Matei. Caralho, curva. Segura. Nossa, morreu. Não, eu tava com 10. Véi, ia dar. Nossa, ia dar demais. Boa, velho. Olha quem foi. Quem que foi. O cara da LMG. É, isso mesmo. Isso, boa. Lega de novo. Nossa, curva. Volta aí, filhão. Valeu. Nossa, quase que eu morro na granada. Cara, tô ficando com Lega de novo. Acredito. Ah, não. Não é possível. Ai, velho. Tristeza no coração desse leite. Vem, irmão. Caralho, moleque. Tá com medo. Ah, não. Da onde? Nem vi essa porra. O foda ali foi que eu fiquei muito tempo num lugar só e eu errei umas balas idiotas. O cara da LMG. Eu errei dois tiros nele. Ah, ele já viu. Ele já viu. Ah, ele já saiu onde você tava, né? É. Mano. MP40 aí. Mas tá até boa essa sala. Mas aí dá pra virar outra, hein? Aquela outra, né? Que ela tava melhor. Caralho, cadê o spawn desses caras, velho? Pô, mano. Esse Ender aí é chato, mano. Demais. O cara é chato. Muito chatinho ele. Chato. Agora eu não faço a menor ideia de onde os caras spawnaram. Virou. Ou não. Virou um cara. Nossa, esse fura tripa aí é um camper do Azarenha. Do Azarenha do copo. Caramba, velho. Meus caras, mano. Opa. Mas de novo o camperzinho, desgraçado. Tá querendo camperar de 12. É isso mesmo que eu tô vendo? Moleque, que camperar de 12, curva. Você acredita nisso, cara? Caralho. Aquá 12. Interessante. Vai, babaca. Achando o quê? Ixi, o cara achando que eu tava despreparado. Tirei foi o MP40 do bolso. O cara veio pro China e tomou uma balinha. Nossa, esse render tá camperando lindamente ali. Eu fico até de boca aberta. O cara é mestre das camperagens. É, é bem isso mesmo. Menina é ruim de feio. Nossa, tava pra ter pego muito fácil, velho. Meu Deus. Se eu não tivesse morrido pro cara da LMG, velho. Olha aí, tá suado. Eu já tô com 10 de novo. Cadê tá? Cadê tá quanto? Cara, não sei. Eu tenho que olhar, mas tava um ponto... Ele tá aumentando muito rápido, né, velho? Aumenta alguma coisa. Tá, eu comecei a... Ele tá aumentando muito rápido. Comecei a pegar uns streaks cabulosos. Ai, parece que o cara... Ah, não. Pensei que ele tinha quitado. Nem quitou. O que que eu fiz? Vamos ver, vamos ver. Só com dois ali. Vamos quitar agora. Olha que cara hacker. Que cara hacker. Nossa. Véi, o cara saiu. O cara saiu. Mano do céu, é agora. Que alegria. Que alegria que eu estou agora. É agora, minha. Respira aí. Então vamos que vamos, coro. O cara aí, o cara aí. O moleque tá com o delay, delay. E eu vou pegar, sabe o quê? Você estava lagadão. De quê? Eu vou pegar o Light Machine Gun. Tô nem aí, velho. Aí sim, velho. Eu vou meter uma distância aqui, ó. Absurda. Vamos que vamos, coro. Double... Double... Double V2. Imagina. Imagina. Caraca, velho. Mas rola, hein, velho. Mas rola se a gente segurar. É, se segurar rola mesmo. Nossa senhora. Caraca, viado. Nossa senhora. Por favor, eu vou torcer pra ninguém aparecer atrás de mim. Ai. Ai. Olha o cara lá no moinho. Por favor. Que bicho cagado. Pera aí, pera aí que eu tô fechando. Eu tô fechando o spawn deles. Acho que virou, hein. Ai, meu Deus. Aí. Vou lançar o Vantz no Slank básico. Realmente virou. Mano. Tô com o Vant de resposta aqui. Eu também tô com o Vant de resposta. Deve uma irresposta na nossa mão, hein. Caralho, mataram o Ultimate aqui, velho. Ixi. Toma cuidado, hein. Toma cuidado, meu. Tem um cara viciadinho aí, velho. Ixi. Ixi. Já não gostei disso, pô. Mas parece que ele tá de sniper. Ele sabe jogar? Eu não sei. Tô com medo. Daqui a pouco eu vou descer desse canhão que os caras começam a me perseguir, velho. Sério? Caralho. Pior que é ele te ver aí em cima e falar, ah, não. Vou caçar esse mano aí. Pois é. De jeito. Uh. Uh. Corre. Ah. Saiu todo mundo. Esse Logan, velho. Ele é meu amigo, mano. Tá na minha lista de amizade. Será que ele... Ah, tô ligado. Será que ele vai tirar o V2? Será que ele tá louco pra tirar o nosso V2? Eis a questão. Caralho, velho. Tô com medo aqui. Eu tenho três caras, velho. Os caras vazou tudo, velho. Eu tenho três fucking caras, mano. Isso é um azar do caramba, velho. Fala aí. É eu e você, mano. Vamos que vamos aí, girl. Vamos que vamos. Nós dois no streak fodido. Ó, o cara tá lá no túnel. Ah, morri na granada, velho. Nossa, mano. Ó, na moral, cara, que cagado. Ia, nós somos zoados também, velho. Ah, é com você, Curvo. Vamos lá. Ó, vou mandar um ebzinho aí pra nós achar os caras. Nossa, gente, merda. Ah, não. Vou dar um cover pra você aí. Vou ficar aqui embaixo também, só de raiva. Vou ficar aqui pra ninguém subir na escada. Vou ter que ruxar, mano. Ruxar? Impossível. Calma, cuidado, hein, mano, bro. Tô descendo aqui com você. Cuidado que ele tá com dó pistola. Ele tá com dó pistola, mano. Sério? Sério não, velho. Não, mano. Porra, mano. Eu só pego esses moleques meio zoados, mas também os caras usam as armas aí, velho. Que é meu amigo. Aí, velho. Entrou mais gente. Mais chance. Mais chance ainda. Mas mais perigo ainda. Mas calma aí, vou ficar aí pra cima com você. Vou tentar. Vou ver se eu consigo chegar aí, que eu tô andando igual um bobão, sabe? Nem tô olhando pros lados. Ó, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Direito seu aí. Aqui? É, é. Essa casinha aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Batei. Boa, boa, boa. Ainda bem que eu tava com uma metralhona aqui que eu peguei do chão, velho. Aham. Ó, vou ficar aqui, ó. De... De kamikaze. Vambora, velho. Vambora. Tem maluco aqui, tem maluco lá em cima. Olha, vou dar um... Cuidado, cuidado, cuidado. Ó. Eu vou ficar meio que aqui, ó. Porque daí você tem uma noção, assim, vai ter nego aqui ou não. Bota fé. Ah, tem o nego. Ai, tem um cara no Gustavo ali em cima, hein. Cuidado. Tô vendo. Tem nego... Tem nego... Ixi, mano, você vai ficar preso. Eu vou subir aqui esse Gustavão, meu mano. Sobe aí nesse Gustavão. Mata esse cara. Toma cuidado, toma cuidado. Eu tô... Vamos ver se consigo matar. Eu tô esperando os caras passarem aqui no caminhão. Toma cuidado. Isso, boa, boa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui em cima. Ah, ele tá aqui, ó. Batei, já era. Aí, já era. Tenta ficar olhando desse lado aí. Aí, eu lancei o meu ativante aqui, ó. Ah, atrás. Esse é um cara aqui perto, né, no bus trem aí. Ih, velho. Saiu todo mundo de novo. Não é possível. Ficou os três caras de novo, velho. Quanto que eu tô? 16, mano. Que bosta. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá lardão essa porra. Então o teammate é tardado aí, tirando o atuque lá. Boa. É. Oito tem mesmo. Ó, você é o kamikaze, hein. Qualquer coisa, se alguém me mata, você mata o amigo. Ó, tem nego ali, ó. Ali é até do canhão, olha, ó. Matei, matei, matei. É, do canhão. Ih, tem um cara lá em cima. Opa. Ali, ó. Olha aí. Pio, velho. Tem cara ali em cima. Ih, vamos matar esse aqui primeiro. Matei, matei, matei. Aí, boa. Boa, moleque. Tá dando tudo certo. Então, aí. Eu só tenho quatro balas, velho. Eu tenho aqui na parte de sec, ó. Eu só tenho quatro balas. Mas eu tô com uma metralha. Uma Vox. Não, não é Vox, não. É uma ou outra. Morre. Nem vi qual que é, velho. Pode falar a verdade. Obrigado, obrigado. Boca vida agora. Que bom que você tá aí longe, ó. Tem um cara aqui, ó. Que quiser matar. Ih, mas o ultimate vai matar. Ah, vou ter que matar. Boa, só do meu. Mudou o spawn. Tô com medo de tomar uma balinha aqui, velho. E coloquei ela no caravim. Igual aquela da caravim. Aí, então, tem um dengue ruim também, velho. Eu vi, eu vi. Ih, vou parar de matar, velho. Vou parar de matar. Bom salvante. Nossa senhora. Já tá no 63, curvo. Falta três quilosinho pra você matar. Acabou as balas da ideia. É, ó. Tô atrás de você. Tô atrás de você. Vou dar um cover aqui, hein. Vou dar aquele cover. Sacar FG, né? Tô. Ó, tipo, pá. Mano, vou ser kamikaze agora. Eu tô até animado agora. Mata eu, seu trouxa. Mata eu, seu trouxa. Caralho, você salvou, velho. Mata ele, curvo. Mata ele. Mata ele. Boa. Mano, eu gastei bala demais, velho. Acabou as balas de tudo. Tá ligado? Eu comecei a correr na... Ui, que delícia. Nossa, velho. Veio de rato. Que merda. Aí sim, caralho. Boa, curvo. Parabéns, moleque. Finalizar essa bota. 30 barra zero. Não vou morrer, não. Nossa, mano. Nossa. Finalizar sem morrer. Finalizar sem morrer, velho. 31, zero. Respeito ao curvo, velho. Você ajudou pra caralho, velho. Serviu. Ai, ai. Quem foi? Quem foi? Corvinho, né, velho? Seria. Porra, viado. Aí sim. E o coração tá como, amigo? Top demais. Até na ilha, filho. Nossa, velho. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Vai no canal do Japa. Dá aquele amor pra ele. Se inscreve no canal dele. Dá like nos vídeos dele. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. Não esquece de ir embora. E é nóis. Não esquece de ir embora. Não esquece de ir embora.